Olá, caríssimos! Eu sou a professora Cláudia Gomes Nascimento, estou aqui representando uma equipe de trabalho, quero apresentar o título do nosso relato de experiências, que é o ensino presencial com mediação tecnológica, cuja participação teve a composição da mestre Cláudia Gomes Nascimento, pedagoga especialista Darcival Luiz de Almeida, pedagoga Elândia Feitosa Milon, mestre, e a especialista Suzana Cristina Lemos de Souza e Silva. Todos somos pedagogos da rede da Secretaria Estadual de Educação. O que nos motivou a participar deste evento foi a nossa paixão pela educação, pela tecnologia, pela pesquisa e pela ciência. É uma honra estar participando do oitavo simpósio de ensino tecnológico do Amazonas. Quero apresentar para vocês agora os nossos objetivos geral e específico do ensino presencial com mediação tecnológica. O objetivo geral deste programa é garantir a inclusão educacional e social de jovens e adultos do interior do estado do Amazonas por meio do ensino com mediação tecnológica. Como objetivos específicos, oferecer aos estudantes do programa Ensino Presencial com Mediação Tecnológica um ensino de qualidade por meio da plataforma educacional do Centro de Mídias. Promover uma educação inovadora nas dimensões fundamentais da vida, trabalho, cultura, ciência e tecnologia como resposta efetiva às demandas da sociedade contemporânea. Nesse momento quero convidar todos a assistirem comigo o vídeo institucional do programa Ensino Presencial com Mediação Tecnológica e quero chamar a atenção a todos para perceber como funciona, como acontece a metodologia deste projeto, deste programa. Vamos lá ao vídeo? Na maior floresta tropical do planeta, grandiosos também são os desafios. Como o de levar educação de qualidade às localidades mais remotas da região. A superação deste enorme desafio começou em 2007, quando foi criado o Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Com uma combinação pioneira de ferramentas pedagógicas e tecnológicas, o CEMEAM construiu uma plataforma capaz de levar educação de qualidade a distâncias antes inatingíveis. O ensino presencial mediado por tecnologia. As aulas são preparadas por professores especialistas e elaboradas por uma central de produção educativa para TV e são transmitidas diariamente via satélite ao vivo para todas as salas de aula simultaneamente, permitindo acesso a videoconferência e interação de áudio e vídeo. E chegam aos estudantes, na forma de conteúdos de mídia ricos em recursos didáticos, utilizando tecnologia 100% nacional. A plataforma do CEMEAM proporciona a interação em tempo real entre professores e estudantes, contando com a participação na própria sala de professores orientadores. Ao longo dos anos, a plataforma beneficiou mais de 300 mil estudantes e hoje está presente em mais de 2.300 salas de aula. Desde sua implantação, o Centro de Mídias de Educação do Amazonas alcançou reconhecimento nacional e internacional por sua iniciativa inovadora. Mas os prêmios conquistados representam apenas uma face desta iniciativa que revolucionou a educação no Estado. Seus resultados mais importantes são as histórias de milhares de jovens que desejam estudar, sonhando com um futuro melhor. Então, gostaram do vídeo? Espero que quem não conhecia, a partir de agora nós vamos fazer um aprofundamento. Vamos falar um pouco mais da metodologia deste programa? O modelo pedagógico fundamenta-se no ensino regular não convencional, com características de EAD, tendo como pressupostos metodológicos a presencialidade, a mediação e a interatividade. Podemos observar que a metodologia, dentro do pressuposto da presencialidade, os professores, eles, aqui já na sede de Manaus, eles trabalham desde o planejamento das aulas como autores intelectuais, entram nos estúdios para trabalhar os objetos do conhecimento através de pares e esses mesmos professores passam por uma produtora, uma equipe de produtora, para tornar esse conteúdo televisivo. Também podemos observar, através da presencialidade, as turmas em sala de aula, a figura do professor mediador lá na ponta, o professor presencial, é aquele professor graduado em várias áreas do conhecimento, não é o professor especialista, mas é o professor que faz a mediação do conhecimento. Também podemos observar o outro pressuposto metodológico, que é a mediação do conhecimento. Aí nós temos uma imagem com a professora no estúdio, na explanação do conteúdo e a outra professora que fica em loco, lá na comunidade, mediando o conhecimento e orientando os alunos na execução e na participação. Na próxima cartela nós vamos observar também a mediação do conhecimento através dos recursos tecnológicos que são utilizados, inúmeros recursos aqui, que tornam as aulas mais atrativas. No próximo nós vamos observar o pressuposto da interatividade. Esse pressuposto é a ênfase do projeto, que é a participação do aluno na ponta, a sua sugestão, colaboração, trazendo suas ideias, participando de atividades que são colocadas nas dinâmicas locais interativas. Então nós podemos observar o quanto é importante esse projeto para essas crianças e jovens do interior. Vamos observar agora as estratégias do programa. No ensino presencial com mediação tecnológica, a aula é realizada em tempo real por meio de um sistema via satélite com interação de áudio e vídeo. A interatividade é realizada em videoconferência com acesso multiponto simultâneo por conexão de internet em banda larga. A tecnologia consiste em TV digital interativa sobre IPTV via satélite em uma plataforma Vsat. E agora, para concluir, nós vamos apresentar os resultados através de dois relatos de professores presenciais que participaram de momentos de escuta. O primeiro professor diz o seguinte, hoje os alunos podem estudar e contribuir com o trabalho familiar no campo. O ensino médio na comunidade, além de ampliar as possibilidades sociais e históricas dos jovens do interior, tem a possibilidade de mudança no modo de viver, no modo de pensar, no modo de agir, na sua própria comunidade. O próximo professor diz o seguinte, que o ensino mediado tecnológico evoluiu muito a comunidade. Trouxe conhecimento amplo para as pessoas, transformou vidas. Os jovens ampliaram seus conhecimentos e passaram a sentir motivação para aprender mais através da contextualização, socialização e também de novos conhecimentos, sobretudo aqueles relacionados à sua realidade e ao cotidiano da sua comunidade. Então nós podemos concluir essa apresentação dizendo da relevância desse projeto, desse programa, dentro da Secretaria de Educação e dizer que ele já foi premiado muitas vezes nacional e internacionalmente e que muitos jovens já tiveram acesso à universidade por poderem concluir o ensino médio no ensino presencial com mediação tecnológica. E muitos desses alunos já são nossos professores também no ensino com mediação tecnológica. Então é uma satisfação, uma alegria em participar desse momento e nos colocamos à disposição para perguntas, colaborações, tá bom? Então muito obrigada pela atenção de todos. Até mais!